Pois bem, agora tu vais conhecê-la! Ei, 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 ei! Ai, tão bom! Na nossa família somos todos Músicos famosos E até temos uma orquestra Que nos deixa orgulhosos Se tu queres aprender A tocar uma melodia Tens de escolher um instrumento E praticar dia após dia Se tocas um trompete Taraparaparete Se tocas clarinete Perete, perete, perete Se tocas violino Tirir, tirir, tirino Se tocas um tambor Lom, lom, lom Se tocas um trompete Taraparaparete Se tocas clarinete Perete, perete, perete Se tocas violino Tirir, tirir, tirino Se tocas um tambor Lom, lom, lom A minha avó Avó Ivone Toca bem o saxofone E o meu avó O avó Joaquim Sabe tocar bandolim O meu pai Sebastião Toca bem o acordeão E a minha mãe A mãe Maria Sabe tocar bateria Se tocas um trompete Taraparaparete Se tocas clarinete Perete, perete, perete Se tocas violino Tirir, tirir, tirino Se tocas um tambor Lom, lom, lom Se tocas um trompete Taraparaparete Se tocas clarinete Perete, perete, perete Se tocas violino, tiri-tiri-tirino Se tocas um tambor, rom, rom, rom Se tocas um trompete, tará-tará-taré Se tocas clarinete, peré-peré-peré Se tocas violino, tiri-tiri-tirino Se tocas um tambor, rom, rom, rom